Viemos fazer as compras, bora pegar algumas bexigas Pra gente fazer a florzinha lá na parede Vamos começar a cortar o bolo número 4 Olha, isso aqui foi a minha marcação, ó Vamos ver se vai dar bom Vamos começar aqui Eu acho que esses números que são os retos são os mais fáceis de fazer de bolo, né? Torcer pra não bater um vento que ia falar Olha, tá fazendo outro bolinho aqui Agora vamos pro mais difícil, vai ser o meio Ai, que bonito Agora o próprio desafio é cortar ele no meio Não tem que cortar ele no meio Aí o outro pedaço eu vou colocar aqui nessa forma, aqui em cima Como é que eu vou pegar esse aqui daqui? Agora vamos rechear, gente Esse bolo vai ser recheado com doce de leite Que é o leite condensado cozido em casa, que é uma delícia Eu coloquei no saquinho, gente, porque o doce de leite ele tá bem firminho E esse bolo, ele é muito macio e ele desmancha fácil Então se eu ficar tentando esfregar com a colher, eu acho que não vai dar bom Então vamos assim, que é mais fácil Eu não sei se eu vou passando de acia ou se eu vou fazendo pitangada, hein? Que é melhor, acho que já vou passando Olha, ele tá bem firminho, que tava na geladeira Ai, perrengue, não vou conseguir no bolo inteiro Será que era melhor uma pitangada? Vamos testar Não, assim parece que vai faltar É... Sério, esse bolo ele desmancha? Não, não vai dar Nossa Será que eu tinha que ter pego esse doce de leite e ter feito um outro recheio? Tipo, bater com chantilly, alguma coisa? Ah, mas vamos tentando Porque eu vou fazer as bordas assim primeiro, pra ficar mais fácil Agora eu vou dar uma espalhada no doce de leite pra ficar mais retinho Agora vamos encaixar a parte de cima Com muita delicadeza Foi Uau, que bonito, olha Você está de parabéns, Diana Olha, eu acho que só tem que, né, ó Passar uma colher aqui Porque parece que o recheio ficou bem pra fora Então vou tentar deixar mais retinho possível Oi, gente Eu sou a Mara E eu sou a Diana Eu sou o Mário Més Mães E o vídeo de hoje É o preparativo do quarto mês de versículo da Fata E amor, o preparativo começou hoje bem cedo, né Diana? É, a Mara e a Amy já prepararam as tortas Bom dia Oi Vamos fazer torta salgada com a gente Sim Vamos nessa então Sim Uhul Uhul Olha, vamos começar colocando aqui três ovos na vasilha A Amy vai mexer pra mim? Sim Ah, bom, então eu vou pegar o negocinho de bater, tá? Me acha o ovo pra mim, por favor Uhul Uhul E três Uhul Uhul Vamos misturar, né gente? É claro Isso, aí tem que mexer bem esses ovos Olha mãe, tá ficando aqui Olha, muito bem E agora vamos adicionar meia xícara de óleo Vou lá pegar o óleo Tá Doutrina, você mexe aí pra mim? Tá bom Eu vou mexer Olha gente, o óleo mexe pra mim, hein? Quer colocar? Dá pra não cair pra fora Aí, pode colocar Aí, agora quando eu pego o próximo ingrediente Você mexe isso aqui pra mim, tá? Tá Olha, eu vou pegar o copo de tudo Ai, falou toda a nossa amora Como é que os amores? Cadê a sua amora de cama? Amor, eu tenho cheio de bolinha Uhul, eu tenho orgulha Vamos mostrar pra eles também como que tá aqui dentro? Aí que eu peguei com o leite Olha Ficou cheio de bolinha É, umas espuminhas, umas bolinhas Aí agora vamos acrescentar aqui Uma xícara de leite Isso Aí agora mistura Olha, é cheio de bolinha É verdade Bem-vindo, filha Parabéns Bem-vindo Ai, que maravilhinho Agora vamos adicionar Duas xícaras de farinha de trigo Que dico? Isso, vai Colocar um pouco, você mexe Uhul Ai, é Gente, era pra colocar Queijo ralado na massa Mas daí Como tem mussarela Vou colocar a mussarela ali em cima Daí vai dar um sabor especial Agora eu deixo coi pra um pouquinho Tá, coloca então eu mesmo pra você agora Vai, coloca aí Aê Isso, isso Isso Mistura, né, gente? Mistura, por favor Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem que se desliza Olha, é igual a minha forma É o quê? É igual essa Olha Querreiros com guerreiros Fazem que se desliza Aí por fim Vamos colocar uma colher de fermento Só tem que misturar Então tem que misturar bem Vamos tá agindo, né? Aí, gente, essa massa aqui Eu vou dividir em dois Vamos fazendo as assadeiras Ó Que uma vai ser de legumes E eu vou colocar um pedacinho De ovos cozidos E a outra vai ser de linguiça Qual que você vai querer aí? A de linguiça ou de legumes? Legumes De legumes? Eu quero dois Os dois, tá ok Picar os ingredientes Gente, pra mim Torta de legumes Não pode faltar cebola Porque cebola fica muito bom Eu vou aqui picar cebola Cenoura também E aí eu vou colocar ervilha Ovo cozido Pra ficar mais proteico Você gosta de ervilha? Eu gosto Também gosto Eu não também gosto? É, não? Eu acho que ele não come a torta de legumes, hein? Ele vai experimentar hoje Porque eu vou experimentar É, tá com vontade de estar É, tem que tirar essas casquinhas, viu? Você tira pra mim, por favor? Sim Obrigada Aí já vou picando Eu vou colocar aqui na vazia Eu dividi ela em duas partes Até a massa Isso aqui vai ser de linguiça Daqui vai ser de legumes Ai, eu gosto de Você gosta? É muito bom Você tem que tomar cuidado na hora do sal Porque se eu não coloquei sal ainda Ficar de linguiça Acho que eu vou colocar menos sal, né? Porque a linguiça geralmente é salgada Aí já o de legumes Você tem que colocar mais sal Porque o legumes não tem sal, né? Olha que tem aqui embaixo Olha, é a gema Você viu? É a gema mesmo É, é a gema Fica dentro da clara escondida É verdade, né? É Mas por que você está cortando na cebola? Cortando pra não arder o olho Mas meu olho me doeu Ontem Não? Não Sabia? Colou, eu coloquei uma cebolinha inteira Vou picar a cenoura também em quadradinhos Olha, gente Eu adoro o ovo cozido Também gosta, Emy Eu amo Faz um buraco no ovo Eu vou comer O quê? Você vai comer o ovo? Não Aham Pode comer Como eu já imaginei que a Emy ia querer comer Gente, eu já ia ter cozido em ovos a mais Quando a gente conhece os filhos, né? Deixa eu ter preparado a mais Porque acho que eu também ia querer comer um ovinho cozido Opa Opa, cadê que saiu de mim? Segura o ovo Isso, vai não cair os ovos Tô vendo que não vai sobrar ovo pra gente colocar na torta, hein, Emy? Ah, eu já tô de tacada Eu não tô comendo tudo Mas tá bom Tá bom, né? Será que vai ser legal a festinha hoje? Quando quebrou o ovo? Eu tô comendo só um pedacinho pra acabar no boi Ah, viu, gente? Ela tá comendo só um pedacinho, viu? Tá bom Colocar agora a cenoura aqui na vasilha Ei, cadê o ovo pra vir misturar aqui na massa? Aqui, tá Você não vai picar pra mim os ovos? Eu vou picar Tá bom Olha aqui Tem casca, tem que tirar pra você A gente vai comer casca na torta, né? Sim Vou pegar a ervilha Gente, meu estoque de ervilha acabou Olha que eu sempre dei ervilha em casa Aí o que eu achei é tipo, é milho, né? E brócolis Vamos colocar brócolis, então? Já que eu tenho ervilha É que tão bonitinho você colocar, tipo assim Ah, uma coisa que é amarelo, verde Você vai ficar colorido, assim, sabe, gente? Olha aqui, tem umas catinhas Então quem vai representar o verde vai ser o brócolis Opa Ah, é, muito bem Corta aí pra mim, hein, Magulé, o agudê, tá? É só pra cá, mamãe Obrigada Eu tenho que cortar pequenininho, não é? É, corta quadradinho, pequenininho, tá? É só pra cá, mamãe Obrigada Eu tô passada, chocada Mãe, o que você tá colocando? O milho aqui Aí corta quadradinho, tá? Os ovinho pequenininho, tá, Em? Do tamanho do milho pra gente colocar aqui dentro Ai, gente, será que eu não consigo cortar esse brócolis congelado? Ai, deu Tá, fica pequenininho Fica bonitinho Tudo assim, pitiquinho, né? Tá, tá, tá Tô colocando aqui Papai, deixa eu fazer o brócolis da mãe Viu, papai? Ele escutou Ele escutou Demorou, mas escutou, né, amiga? É Isso que você já picou, pode pôr aqui, viu, filha? Mamãe Tá mais pequenininho Assim, ó Pica pequenininho assim, ó Desse tamanzinho, tá? Acho que talvez até pode colocar os ovos no final Porque se a gente ficar mexendo muito Vai quebrar toda a gema, né? É verdade É insatisfatório cortar o brócolis congelado É verdade Nossa, gente, tá muito linda essa torta aqui Quer ver? Olha como tá bem colorido, gente Que lindo Esse é o lembrete pra vocês beberem água Já bebeu água hoje? Certamente que sim E a minha ajudante, né? A gente cortaram os ovos Ela tá e comendo todos os ovos, minha gente Então enquanto ela termina de cortar Eu já vou fazer aqui da linguiça, gente A linguiça eu já trouxe ontem Aqui ela tá frita sem a pelinha, sabe? É só misturar aqui na massa Filha, experimenta pra fazer um pedacinho que tá muito salgado Vê se tá salgado Tá salgado? Agora a gente vai colocar o sal na massa Vou deixar o cinto Quando a gente colocar sal Fica muito salgado, viu? Mas será que a gente tem que colocar um pouquinho Pelo menos, né? Que eu vou colocar bem pouquinho Só pra falar que eu coloquei, hein? E é só misturar Tá gostoso, hein? Dá pra colocar mais um pouquinho aqui, né? Ó, a gente vai ficar bem recheada essa torta aqui, hein? Olha 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 Olha, coloca o ovo pra mim Tá bom Acho que assim tá bom, né? Olha, a gente tá pronto Essa daqui é de linguiça Essa daqui é de legume Bom, já misturei o ovo e uma colherzinha de sal Agora eu vou colocar na assadeira Aqui Vai dar certinho aqui, será? Uau Qual torta vocês iriam preferir, hein, amor? A de legumes ou a de linguiça? Nossa, essa daqui de legumes tá muito linda, gente Tudo coloridinho, olha Que lindo Eita, parece que a de legumes deu um pouco mais Acho que eu não dividi muito certo, não, hein? Pra finalizar, vou colocar queijo e mussarela aqui em cima Tinha uma raiva com o queijo gruta Prontinho, gente Vamos colocar no forno agora De linguiça E o de legumes Vou colocar mais ou menos mais meia hora Aí depois eu vou dar uma olhadinha E vocês viram como ficou bonita as tartas aqui, amor? Só de linguiça que fica um pouquinho mais baixo, né? Pô, eu só tô pensando se a gente deixa assim na assadeira Pra representar o vazinho Ou se a gente arranca Mas não é que vai dar pra tirar e prender, ó? Então, eu não sei se vai sair certinho, sabe por quê? Ela não tirou na manteiga Então, gente, a gente pensa Depois se a gente tira da assadeira ou se deixa na assadeira Eu fui prender, mas vai que ela quebra Não, só se a gente tirar Você vai que quebra nós, bota na boca Vou deixar tampado com o paninho Pra não vir nenhum mosquito Gente, agora eu vou fazer aqui os lanchinhos Que é recheado de ovo Aí olha que legal, tem essas forminhas Que a Diana Pega foi comprar de florzinha Eu vou fazer primeiro com essa Pra gente ver como que fica, né? Só que eu acho que primeiro tem que rechear Pra depois cortar A gente não falou o tema, né? Ou você falou? Mãe, não fala mais pra mim Ah, esse é o tema? É planilho Sim Eu tô aqui fazendo Eu já tô sabendo que é flor, gente Não, mas então o tema é flor Então a gente vai tentar fazer várias comidinhas Assim, com flores Aí, né? Então, enquanto a Maria vai fazendo um pãozinho Vou tentar fazer essa pizza aqui, amor Que é com florzinhas, ó A gente vai fazer as florzinhas com tomate Ah, eu esqueci de pegar a parte preta Mas vamos tentar primeiro fazer aqui Aí o queijo Eu queria cortar já num formato bonito Aí também pensei em usar essa forminha Só que o queijo tá meio pequeno Vamos ver se dá É que se eu pegar a forminha menor Aí vai ficar muito pequeno na pizza Então, ó Acho que eu vou acabar perdendo um pedacinho Talvez Na verdade, tem o maior desse Que daria melhor na pizza Só que daí o tamanho do queijo não dá Mas, ó Colocar aqui assim Ah, tá pequeno, né, gente? Mas sabe que é o que assar? Ela não dá uma derretida pra pessoa? É, né? A pizza com maior Ai, que não dá o queijo, perrego A pizza Ah, cortar a pizza Será que dá? Acho que dá Vamos tentar Tipo, aqui assim, né? Nossa, será que é duro? Será que cortou? Vamos ver Ixi, acho que não cortou Ah, não vai cortar Teria que ser, acho que mais afiadinho, né? Pra conseguir cortar Ou com ele meio quente Ah, aqui, aqui, aqui Parece que tá indo o perrengue, ó Talvez não vai sair perfeito, né? Mas tem que ir fazendo com força Daqui a pouco o negócio quebra na minha mão É, depois daquele que sobrar A gente faz torradinha, né? Ah, comer com azeite assim Temperado Azeite, sal, orégano Nossa, legal, Jero Tá ficando bonito, hein? Aqui também A gente já coloquei o patêzinho, ó E vamos fazer um sanduichinho assim, né? A gente coloca o outro lado aqui do pão Vamos tentar A gente vem com essa forminha aqui, ó E bora ver Ah, não Jero Não deram Olá Quebra o pão Mas por que o pão quebra, gente? Eu acho que ele vai ter que fazer separado, sabe? Mas eu já vi tanta gente fazendo de rechear o pão Será que tem que ser recheado só com uma fatia de queijo, tipo assim? É que na verdade isso aqui é de cortar massa, né? É, acho que não é próprio disso Vamos ver, cortando só assim pra ver Ó, assim vai, ó Que lindinho É só se fizer então assim A gente depois recheia Então, porque daquele jeito de recheado não deu certo, né? E falando assim, gente Que assim, a expectativa é de um jeito e a realidade de outro Vou mostrar uma coisa pra vocês A gente viu na internet essas flores assim, ó Que faz com pepino e cenoura, sabe? Aí a gente, nossa, super fácil É só cortar e encaixar Gente, na hora que a gente for colocar a cenoura A cenoura quebra Ela faz plec E quebra tudo E a gente ficou montei pão Eu, minha tia e minha mãe ali fazendo Aí até que minha tia teve a ideia de colocar sal na cenoura Aí, olha Ela ficou mais macia e dá pra entortar, sabe? Então tudo que a gente vê na internet Que a gente vai reproduzir Não é tão fácil como parece Igual esse pão, né? Porque assim a gente vê muitas pessoas Que faz lancheirinha pra criança E usa esses negócios Corta assim, super fácil Então, ó Mas por que você vai ter no Deus? Às vezes pode ser que o pão tá mais durinho Mais sequinho É, parecia Porque ela rachou tudo, né? Então ela aqui só não vai ficar grudando Porque até hoje a pão vende assim, né? Pão recheado assim, não vende? Vende Que é prensadinho Daqui não vai ficar prensado Não fica só aí em cima mesmo? Sabe que fica bonitinho? É, vamos ver, né? Ó o tomatinho, então vou cortar no meio Eu tô achando que essa pizza da foto Talvez era uma pizza grande, hein, gente? Porque eu tô achando que eu vou conseguir fazer só apenas uma florzinha Olha que ela ficou bonitinha Mas ela tá fazendo uma estrela Sim Será que o outro vai parecer mais flor? Então, vocês acham que parece flor? Ela tá achando que parece mais uma estrela Mas vai de quanto que é uma flor Nem pinta o amarelo É, o que a gente pode fazer no meio? Não, velho Coloca um pouquinho isso aqui É, eu acho que vai ficar aparecendo mais Mas agora então vamos fazer uma flor Que é, realmente vai ser apenas uma flor Gente, nem isso aqui não vai aparecer Ah, a flor não se fecha inteiro, né? Porque vai ter um negocinho preto no meio É, tá bonitinho Mas, gente, olha a minha expectativa Eu achando que com mini tomate ia dar pra fazer vários assim E a realidade é apenas uma flor Fui pegar manjericão na hortinha da minha mãe Aí eu acho que a gente vai pôr depois de assar, né? Mas aí depois de assar a gente vem decorando aqui em volta assim Mas ok Aí no meio, em vez de ser azeitona preta A gente precisa colocar orégano Aqui, ó, orégano Aí Então vou fazer vários assim e assar Pra gente ver como vai ficar depois de assar Fiz duas assadeiras de pizza Agora eu vou colocar pra assar Ah, gente, acho que assim dá certo, né? Acho que dá, né? Gente, eu sigo aqui nos pãozinhos, sabe? Da flor estrela E aí, gente, eu fiz com essa outra forma aqui também, sabe? Mas acho que essa aqui ficou mais bonitinho Todo mundo gostou mais Então eu cortei tudo assim mesmo, ó E aí, tô colocando aqui, né? No potinho, enquanto isso Porque esses pãozinhos é facinho de ressecar Porque deve até ficar tudo pronto A gente ir lá, né? Fazer as fotos O pãozinho fica tudo duro Então vou deixar aqui no tapuair bem fechadinho E só falta só mais esse aqui, olha, gente Ah, só mais esse aqui só Um pouquinho Eu fui ver a pizza e, olha, caiu E acho que agora eu não vou conseguir arrumar Porque acho que já envelheceu assim o queijo E agora? Não sei E olha, o forno não tava muito certinho Dourou de um lado e não dourou do outro E a Isaac também deslocou Você não consegue arrumar assim, né? Onde o lugar vai ver se você for o lugar? Vamos ver Ah, acho que dá assim, olha lá Acho que tá indo Acho que deu esse E olha, gente Eu vou fazer agora as florzinhas de melancia O cortador de melancia Mais ou menos na mesma espessura Assim, né? Aí tem esse daqui Esse cortador aqui de flor Vamos ver, hein? Como vai ficar Ai, gente Já o outro não dá pra consertar, não Não, não, Gero? Que bonitinho Ele faz um buraquinho no meio Por causa do negocinho aqui, ó Que fofo Vou mais um Ah, que bonitinho Adorei Ai Nossa Tem que fazer também com muita calma Ai Que fofo Agora eu vou fazer essas flores, amor Os daí eu escolhi fazer nessa parte aqui, ó Nessa bandejinha Só que daí eu tava vendo Não vai caber três flores Porque, olha O meio seria esse daqui Então eu vou fazer só duas flores Vai ser uma tipo aqui mais embaixo E uma assim no mais alto E eu vou fazer com pimentão vermelho E pimentão amarelo E nessas partes aqui de baixo E os... Como que chama isso aqui? Isso aqui da flor? Calo? Não, é É, essa parte aí, gente Eu vou fazer com pepino Então eu vou picar aqui tudo certinho Deixo que eu tenho que picar e ver o tamanho que vai ficar melhor ali Vamos ver se mais ou menos desse tamanho Acho que eu tenho que cortar essa parte aqui Aí a gente vai deixar assim cru mesmo Que daí a gente passa no molhinho e come Bora ver se esse tamanho é ok Tipo assim Ai, gente Será que tá muito grande? Vou tentar colocar o vermelho aqui um pedaço pra gente ver Cortar essa parte quebrada Ó, vamos ver se aqui Nessa parte que vai dar certo Aí é pior Que vai grudar as duas Ah, mas aqui, gente Também gruda, né Olha Então, vamos ver Vou fazer aqui até o máximo Aqui assim E assim Ai, não sei Ai, eu acho que eu tenho que fazer de uma cor E vir com a outra cor por cima Vou tentando assim mesmo Olha quantas florzinhas já fiz E parece uma florzinha de cerejeira Não parece? Parece Muito fofo Vamos fazer a mesma coisa agora, gente Com o kiwi, ó Cortei ele aqui fininho Acho que cada kiwi Ih, será que dá pra fazer dois? Vamos ver Vou pegar bem na beiradinha Tantantantã Pucu Que bonitinho Talvez o legal seria se pegasse bem no meio Que daí ficava o branquinho, sabe? Hum, é verdade Mas daí vai dar pra ver só o color Com a fatia, né? O que você acha, Gia? Ah, acho que pode ser assim mesmo, né? Senão não vai dar muito Não vai, né? Porque já a melancia Ele é tudo igual Só que kiwi não Vai ficar tipo assim, ó Que ele ficou bem aqui a pontinha Mas tá bonitinho E, gente, olha Eu já cortei o pepino assim Ah, eu pensei que você ia limpar tudo Tá docinha Tá Mas e tal Olha, eu fiz o pepino assim Daí vamos encaixar aqui É assim Acho que eu posso cortar um pouquinho Aí, gente, assim Daí agora eu vou fazendo aqui tudo com o pepino Ai, que fofo, gente Assim fica bonitinho Com a grausinha Hora da manga agora Vamos ver Ah, que lindo Que bonitinho, gente Olha Mosquito, não vai comer a nossa fruta, não Que bonitinho, gente Quanto é mais bonitinho, hein? A manga, o kiwi Ou a melancia? Comentem aí Vou colocar aqui nessa bandejinha Daí a gente vai dividir em três Vai ser a manga O kiwi E a melancia Ai, que florzinhas mais bonitinhas Vai tentar Vai Vai até dar dó de comer Nossa, que difícil, olha isso Vai mesmo, né? Mas, gente, dos três Eu achei que o mais difícil de fazer é o kiwi Porque o kiwi, a parte aqui que tem a semente Ela fica muito molinha Aí tem aquelas petalinhas quebram, sabe? Aí tá fazendo mais kiwi Porque eu vi que o kiwi não rendeu muito Mas ele fica muito bonitinho, né? E a manga, gente Foi bom que ela tá meia verde Ela ficou certinha Porque olha só, tá firminha, né? Ó, a manga Se ela tivesse bem madura também Eu acho que ia quebrar Então a dica pra vocês, amor Se forem fazer um dia Faz com a fruta assim mais durinha, sabe? Quanto mais mole a fruta, mais difícil Vamos agora bater o chantilly E colorir pra gente decorar o bolo E, amor Os assim Nada a ver com o assunto Mas eu tava olhando aqui Eu pensei assim Acho que eu não posso usar roupa branca, né? Ai, ele é igual o chantilly Olha aqui Tá todo sujo É igual chantilly É igual o bolo É igual o bolo Mas então vamos abrir aqui Nossa, a gente colocou no freezer pra gelar Será que congelou? Nossa Ficou bem durinho É verdade Eu acho que dá uma leve congelada Ai, deve ter uma delícia Nossa Engelado 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 Muito gelado Agora bora bater Eu não sei se esse chantilly vai dar certo Por ter congelado Porque, olha Tá uma textura diferente Também empelotadinha É a torta que você fez Com a mamãe Aí, gente Olha, tô batendo Mas tá ficando numa textura de sorvete E não de chantilly Mas vou continuar batendo pra ver 5 mil anos depois Esperei um pouco, gente Daí deu uma esquentadinha aqui no chantilly, né Quer dizer, não esquentadinha Mas ele deu uma descongelada Aí eu bati de novo Ficou ok, ó A textura ficou boa Aí agora aqui vamos separar A gente vai fazer a cor do chantilly Assim, do bolo É lilás E a gente vai fazer florzinhas rosa Laranja e verde E os meinhos de todos vai ser amarelo Então a gente vai separar pra colorir Aqui eu vou fazer o lilás Que é pra cobrir todo o bolo Ó, como pra fazer florzinha vai pouco chantilly Vamos colocar só esse tantinho mais ou menos Começando então pelo lilás Gente, parece que tá mais pra azul Tá na azul mesmo Vamos colocar umas gotinhas de rosa aqui, né Aí, tá azul Vou colocar mais um pouquinho desse Que tá muito claro ainda E vou colocar umas gotinhas de rosa Botinhas de rosa Agora o rosa Laranja Verde E amarelo Tudo colorido E agora eu vou chamar o perrengo pra decorar o bolo E cheguei, né, gente? Vamos passar o chantilly em volta do bolo Vamos lá Com muita delicadeza Ó, tá bem firminho o chantilly Eu gosto de trabalhar com chantilly assim firminho Me espalhar melhor A gente tava aqui alisando o bolo Mas conforme a gente vai alisando, alisando, tirando, alisando Parece que o chantilly começou a endurecer muito Acho que tinha que ter ficado um pouquinho mais mole Então tá ficando com os furinhos Mas daí a gente vem fazendo flor assim Na onde a gente mais quer esconder, né? Então o pensamento positivo Pra flor ficar muito linda, gente Porque o chantilly no fim das contas passou do ponto Gente, acho que o meu sonho é fazer aqueles chantilly Que você vê assim na internet, sabe? Que é que a construção é um feiteiro Vai fazendo assim Que é um negócio lisinho, bonito É, eu acho que isso aqui a gente podia colocar um pouco de leite condensado Só que daí imagina a gente ia ter que alisar de novo Se a gente fizer isso agora Aí a gente tá demorando Eu acho que deu bom Eu vou lavar isso aqui Que eu vou tentar fazer as flores com essa faca aqui Faz grande, pequeno, não sei, tô nervoso Eu não sei opinar, Ferrenga, também tô nervosa Vamos lá, gente, ó Não tenho a mínima noção de como é que faz Pera, Ferrenga, pera, pera Eu tive uma ideia Uma brilhante ideia Ferrenga, testa aqui Vou passar primeiro esse daqui Perfeito, Dior, como você é inteligente Ó, gente, aqui, então ele vai testar aqui primeiro Primeiro teste, vamos lá Seria tipo assim, ó Ah, Ferrenga, acho que vai dar bom Vai dar bom, vai, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, yes, yes Vai, yes Vai ficar legal, vai ficar legal Vamos lá Boa Hora do chão Vai demorar pra ficar fazendo isso aqui, né Só umas três horas Vai, Michel Bora lá, minha gente Vai, Michel Vai dar bom Ai, não vai dar certo Porque tinha que ser aquelas espátulas que sobem pra cima aqui, sabe Ah Pegou Que vai dar pra mim fazer aqui, ó Então eu vou conseguir puxar aqui Não vou conseguir puxar Não dá pra fazer com essa colher aqui mesmo Porque essa colher, ela é tortinha, ó Se desse pra fazer com ela Cadê o bolo teste, o bolo teste? Vai, perrengue Senti que aqui não, não ficou bom E agora? Mais um testezinho aqui Antes de ir pra pitangada Vamos ver se vai dar certo A Jaline tortou uma faca Então... Rapaz E aí, o que vocês acham? É que eu tô com medo da pitangada também Então vamos nesse aqui, vai Pode ir? Vai Ai, ficou bom Mais ou menos Ó, gente, depois disso aqui eu vou pra pitangada Porque não tá ficando bom Troquei, vamos lá, gente Gente, a gente falou que o chantilly tava duro Tá ficando todo mole Ficando calor O rosa tá liquidinho Na hora que eu pegar a prática Mas já vai tá no finalzinho já Agora vamos no verde Gente, o verde é o que tá mais mole Deixa eu ver onde eu coloco o verde Ó, só fazer devagarzinho que vai ficando bonito Agora vamos fazer o meio da flor, gente Ó, que bonitinho Vamos no verde Agora tá parecendo mais flor, gente? Tá Bastante E assim vai ser o nosso cenário de hoje, gente Eu tô usando esse negocinho que a Jaline comprou Que é muito da hora pra fazer essas flores aqui, ó Sim, hoje não vai ser o arco Funciona assim, ó A gente vai pegar o nosso miolinho da flor Vamos colocar no furinho do meio Aí a partir daqui a gente começa a colocar o tanto de pétala que quiser Até cinco No caso aqui eu tava fazendo com quatro Muito facinho, gente Aí sobra um e... Olha lá, é só colar na parede É, então tem umas partes ali que ainda tá faltando Que falta completar Porque, Caio, eu usei o durex fininho Então acho que ele é mais fraco do que você anda Agora eu tô colando em todos os balões Pra ficar bem firme E a gente vem e... Encaixa aqui Tadam Olha aí, é pegado A decoração já ficou pronta, gente E agora só falta o quê? Colocar as coisas também E começar a festa, né? É E vocês vão ver tudo isso no próximo vídeo Então se inscreve aqui no canal Pra não perder o próximo vídeo, amor E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau